Senhoras e senhores, dois minutinhos de atenção, por favor, eu queria falar-vos do Diamantino. É um filme muito bom que fizeram sobre a minha vida e que até ganhou o grande prémio no Festival dos Cães. Até que lá. O Diamantino sou eu. Já devem ter ouvido falar. Chamava-me Miguel Angel dos Relevores. E a verdade é que quando entrava em campo, algo mágico aconteceu. Mas um dia, tudo basculou. O que é que vem a ser isto? São refugiados, pá. Refugiados. É verdade, eu nunca fui lá muito dotado na cabeça e não conhecia nada fora do futebol. Mas quando eu vi os refugiados, eu fiquei traumatizado. E perdi o meu talento. A carreira de Diamantino está praticamente acabada. Vá para o caralho, foda-se de multeiro! Estas são as minhas manas. Se calhar não vão gostar deles. Basão! Bandeiro! Confesso que é por causa delas que me vão acontecer coisas bem maravilhosas. O Diamantino vai ser o nosso ícone e depois será clonado pelo partido. A minha Nossa Senhora. Mas é por causa deste Tido que eu vou encontrar o Rajen. O menino que eu vou ajudar e que acaba mudando a minha vez. Tu tens de fazer uma cara como se tivesses... Tens de uma cara bonita, profunda. Tens de fazer um... A cara de um peixe. Só que a partir daí, Tido vai pelo canabás. E é mentira! E no entanto, eu não queria que nada disto acontecesse. Isso é o que é fazer o bem. Mas eu vou parar de falar agora, senão vocês vão ficar dizendo que já viram Tido no treino. E além disso, os jornais e as revistas falam melhor do que ele. Falam tão bem, mas tão bem do filme que até fica envergonhado. Mas esta é mesmo uma história do Camão. Venham ver ao Sinan. Eu prometo, vocês vão ficar conhecendo os meus toques especiales.